Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos preparar um fácil venda, muito gostoso. Sabe aquele pão fofinho de banha, que todo mundo gosta bastante desse pão? Nós vamos preparar esse e vou mostrar pra vocês como é fácil pra você vender também. Vai ser muito fácil, porque todo mundo gosta de um pãozinho de banha, certo? E aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho pra você sempre receber todas as receitinhas, tá bom? Que nós estamos postando quatro vídeos por semana. E muito obrigada por todo esse carinho que vocês têm pela receita Dona Dirce. Muito obrigada mesmo por vocês curtirem, comentarem, marcar um amigo. Muito obrigada mesmo, tá? E aqui embaixo na descrição vai ficar tudo marcado certinho a quantidade, que é poucos ingredientes. Então vamos preparar essa delícia. Pessoal, vamos agora preparar o nosso pão, né? Então nós vamos fazer a nossa massa. Aqui eu tenho, olha, três quartos de xícara de chá de água, morninha. Sabe aquela temperatura que você põe o dedo? De mamadeira de meme? Então eu vou colocar ela aqui dentro. Veja bem, pode ser mais ou menos, depender muito do tamanho do ovo, do tipo da farinha. Às vezes pede mais alguma coisa, tá? Então eu vou colocar agora dez gramas de fermento biológico seco, tá? Aquele fermentinho que faz pão. E já vou colocar uma colher de sopa de açúcar. Já vou colocar um ovo inteiro. E já vou pôr o sal também, tá? Que é meia colherinha de chá, de sal. Então vamos levar agora na batedeira. Então com a velocidade mínima, assim, bem baixinha, eu vou acrescentando a farinha. Depois que bateu, misturou, agregou tudo, que nós vamos acrescentar uma colher de sopa e meia de banha, tá? Então vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, pessoal, é desse jeito mesmo, tá vendo? Ele é um pouco molinha, tá? Que é pra deixar aquele pão, assim, bem fofinho mesmo, né? Então agora nós vamos deixar essa massa aqui descansando, tá? Ela vai ficar mais ou menos, assim, uns 40 minutos, tá? Vai depender, assim, da sua cidade. Se tiver frio, chega a demorar até uma hora, tá bom? Então você vai cobrir, pode colocar aquele plástico filme também. E vamos deixar ela descansando e a gente já volta. Ah, mais uma coisa. Como depende do tamanho do ovo, depende do tipo da farinha. Eu tô usando a tipo 1, que eu só trabalho com a tipo 1. Mas se precisar mais uma ou duas colheres de sopa pra chegar nesse ponto, a massa, você pode usar, tá bom? Então, pessoal, olha como está linda a massa, olha. Tá vendo? Olha, bem fofinha e macia, né? Então agora nós vamos pegar a farinha de trigo e vamos colocar na bancada e vamos colocar a nossa massa. Ela é assim mesmo, tá? Pra dar aquele pão bem fofinho mesmo. O que você faz pra limpar isso? Você joga a farinha e vem puxando, ó. Tá vendo? Ele sai todinho. Você deixa a tigela assim limpinha. Ó. E vamos juntar. Vamos dar essa envolvida aqui, olha. Dá uma leve amassadinha. Olha, é uma massa super macia. Eu gosto de fazer isso antes. Ela vai grudando, você põe farinha na mão. Agora vamos polvilhar mais farinha aqui na mão. E vamos fazer isso, ó. Abrir com a mão. Quer usar o rolo? Pode usar também, tá? Eu gosto de fazer assim, retangular. Aí o que eu faço? Eu pego essa parte e venho, olha. Puxo e fecho. Você vai puxando e fechando, ó. Aí você faz isso, olha. Até terminar. Grudou no dedo? Passa na farinha. A emenda sempre pra baixo. Joga um pouco de farinha em cima. Aqui eu tenho uma assadeira que eu passei manteiga, pode ser óleo também. Enfarinhei, tá? Então nós vamos colocar aqui, olha. Essa parte da emenda pra baixo. É molinho mesmo, ó. Tá vendo? É assim mesmo. Aqui você vai ajeitando ele, tá? Faz isso, olha. Tá vendo? Vou jogar mais um pouquinho de farinha. E vou pegar uma faquinha. E nós vamos fazer isso, ó. Tem que fazer agora, tá? Você faz isso, ó. Cortes. Pode ser uma gilete. Como eu não tenho a gilete, vai de faquinha. Ó. Faz os cortinhos. Que fica assim, bem bacana. Aí você vai fazendo o jeito que você quiser. Se não quer fazer desse jeito, você faz de outro, tá? Pronto. É só isso. Agora o que nós vamos fazer? Eu vou tampar ele, colocar um pano. E vou deixar mais ou menos uns 15 minutos. Não deixe demais, tá? A massa descansando. Não deixa ele crescer muito com aquele exagero. Porque depois vai chegar no forno. Que já aconteceu isso, acho que com você também. Você põe no forno, ele dá uma baixadinha. Ele cresce e depois, tum, cai de novo, tá? Então a gente tem que deixar ele descansar. Vai crescer um pouco. E depois a gente leva pro nosso forno, tá? E o forno tem que ser 200 graus. Bem quentinho. Aí eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, como fica bonito, né? Ele já cresceu bastante. Agora eu vou levar no forno a 200 graus. Forno pré-aquecido. É até que ele doura. O tempo, mais ou menos, é 25, 30 minutos no máximo. Vai depender de cada forno, tá? Eu não pincelei, que eu adoro ele desse jeito, com essa cor rústica. Mas se quiser passar um ovinho, você passa antes de você fazer esses cortinhos. Acabou de passar e você faz o cortinho, que dá super certo, tá bom? E aí 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 Agora nós vamos falar quanto que nós gastamos. Então, o custo desse pão de banha foi R$ 5,00, certo? E dá uma unidade só. Quer dizer, se você quiser fazer mais, você pode fazer. Mas nesse tamanho aí é bem grande, né? Uma unidade. E o preço, assim, sugerido pra vendas é R$ 15,00. Porque é um pão muito gostoso, é desse tamanho bem grande, né? É maravilhoso e muito fofinho também, tá? E olha, boa sorte pra vocês, tá? Tenho certeza que vai ser fácil vocês venderem. Ah, se você quiser fazer pra sua casa, pra vender eu acho que é melhor você fazer perante pedido. A pessoa pede pra você e você faz, certo? O pão pra ela. Agora, pra você, na sua casa, você pode fazer esses pãezinhos, faz ele menorzinho, deixa ele esfriar, congela ele aberto. Depois você vai colocar dentro de um saquinho e você leva até assadinho já, né? Você leva até o freezer, vai durar três meses, tá? Na hora que você for consumir, o que você vai fazer? Você vai tirar do plástico, embrulhar num papel toalha ou duas folhas, bem embrulhadinho. Colocar um minutinho no micro-ondas. Fica parecendo que você acabou de fazer o pão. Fica, assim, bem gostoso também. É uma maneira de você ter sempre pão fresquinho em casa, tá bom? Fica, assim, bem gostoso também.